Hey guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos abordar o como podemos deixar a física em nossos jogos 2D um pouco mais real. Para isso, vamos utilizar um mecanismo baseado no método Vellet. Mas o que é o método Vellet? Criado pelo francês Loop Vellet, é uma forma de integração numérica das equações de movimento. Esse é um conceito matemático do ensino superior. Mas, como aqui nós sempre tratamos da matemática do ensino médio, vamos adaptar então esse conceito matemático do ensino superior para a nossa boa e velha amiga matemática do ensino médio. Bem, então vem aqui comigo. Vamos ver como é que a gente pode deixar nossos jogos 2D um pouco mais real nessa questão de física, na questão da simulação de física. Bem, a gente vai abordar o básico. É apenas o básico mesmo para que a gente possa ter uma visão além do alcance melhor. E, por enquanto, essa vai ser a primeira parte do vídeo. Então, a gente vai fazer algumas brincadeiras com essa nova série de vídeos envolvendo a integração Vellet. Então, essa vai ser a primeira parte. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos criar então a nossa estrutura do nosso projeto, de arquivos diretórios do nosso projeto. Vamos começar criando o index.html. Então, esse é o primeiro arquivo que vamos criar. Agora, vamos criar aqui duas pastas. Uma chamada CSS e outra chamada JS. Em CSS, a gente vai jogar um arquivo chamado main.css. Vamos criar esse arquivo aqui. Em JS, vamos jogar aqui um arquivo chamado main.js. Bem, então está assim a nossa estrutura de diretórios. Mais uma vez, para quem acompanha o canal, eu sempre uso como ferramenta de edição dos arquivos, do código, o Visual Studio Code. Eu realmente gosto bastante dessa ferramenta, principalmente quando se trata de JavaScript e desenvolvimento para a web. Antes, eu gostava bastante do Eclipse, mas só aqui para a web. Realmente, eu prefiro o VS Code. Bem, agora vamos então começar criando o nosso... Mexendo aqui no nosso index.html. Vamos criar aqui uma estrutura HTML. Vamos ver se vai aparecer aqui o nosso... Opa, estou no arquivo errado, rapaz. Apple está no main.js em vez de estar no index.html. Bem, agora sim. HTML aqui. Pronto. Aí vai permitir que a gente crie já um arquivo aqui. Vamos só colocar aqui... Colocar o título como valid integration. O que mais? Vamos mover isso aqui para dentro do body. E vamos arrumar aqui, passando a referência correta do arquivo, que no caso do CSS, está dentro da pasta CSS e ele é o main.css. E no caso do JS, nosso arquivo JavaScript, ele está dentro da pasta JS com o nome main.js. Vamos criar agora aqui o nosso canvas. E vamos dizer que a largura dele vai ser de 600 por 400. Bem, para quem já acompanha o canal, principalmente essa série de vídeos, sempre eu tenho que fazer esses mesmos passos. Então isso daqui, para quem já acompanha, é algo bastante repetitivo. Então vamos colocar aqui algumas configurações, zerando aqui algumas propriedades e configurando outras. Bem, agora vamos configurar mais algumas propriedades aqui. Vamos configurar o documento, né? Então, vamos lá. Sempre gosto de deixar o fundo preto para que não agrida os olhos, né? Então, sempre gosto de deixar assim, para que os nossos olhos não sejam agredidos pela cor branca. Agora vamos configurar o nosso canvas. Bem, então nessa primeira parte do vídeo, a gente vai começar a construir a estrutura básica, né? A gente vai fazer algumas partículas se movimentando na tela. A gente vai começar a criar estrutura de física, né? De uma simulação bem básica de física. Bem, vamos então para mais uma propriedade aqui, antes da gente começar a atacar o nosso código em JavaScript. Para finalizar, colocar uma borda aqui. Colocar a cor, pronto. Então, está configurado. E aí, vamos agora para o nosso arquivo main.js. Vamos ver se está tudo certo. Fazendo aqui um done, apenas para indicar que está tudo certo. Bem, então vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui o endereço, certo? Copiar aqui o nosso endereço do nosso arquivo. E vamos jogar isso no nosso navegador. Bem, então vamos para o navegador, que você vai começar a ver agora. Bem, então vamos aqui. E vamos colar isso aqui, aqui. E está tudo funcionando lindamente, do jeito que a gente previu. Bem, então vamos voltar novamente para o nosso código. Pronto. Agora vamos começar a escrever. Então, primeiro vamos obter o nosso canvas. Vamos só obter aqui o canvas. Document.query selector. E vamos obter o nosso canvas. Depois vamos obter o nosso contexto de renderização. O nosso render context. através do nosso canvas.getContext2D. Pronto. Então esse vai ser o nosso contexto de renderização, que é o nosso render context 2D. Bem, vamos então agora criar. Vamos criar um método de inicialização. Vamos passar para ele o render context. A largura e altura do nosso canvas. Isso para que a gente possa limpar o nosso contexto de renderização. E aqui vamos chamar o nosso requestAnimationFrame. Vou criar um método loop. Passando para ele o nosso render context. Além do nosso time, que é enviado para a gente pelo navegador a cada ciclo. Bem, agora vamos então criar o nosso método loop. Vamos só descrever os parâmetros para que a gente possa ter auxílio da autocompletação. Então, isso é bastante importante. Vamos então dizer que aqui é do tipo... Opa! CanvasRenderContext2D. Para que assim a gente tenha acesso apenas aos métodos do contexto 2D, certo? Do nosso canvas. E aqui vamos configurar aqui a nossa propriedade como numérica. Aqui vamos então fazer o nosso render context.save para salvar o contexto. e depois o render context.restore para que a gente possa restaurar o mesmo. Vamos também fazer uma limpeza aqui no nosso canvas, fazendo um clearRect. passando como argumento as coordenadas 00 e a largura e altura do nosso canvas. Então, essa é a parte um pouco chata, né? Porque a gente tem que criar toda a estrutura, mas daqui a pouco chega a parte divertida. Vamos também fazer a invocação de Quest Dimension Frame. Então, aqui ó, a gente só faz um Ctrl-C e Ctrl-V, certo? Para agilizar o processo. E aqui agora vamos chamar, fazer uma chamada ao nosso método init, passando aí o nosso render context, a nossa largura e a altura do canvas. Se tudo correr bem, a gente tem que começar a ver isso daqui sem erros. Por enquanto, não vamos executar. Vamos primeiro criar toda a estrutura. Uma estrutura que permita que a gente tenha alguma coisa já, né? Então, vamos... Primeiramente, então, a gente vai começar criando uma classe de ponto, certo? Então, a gente vai ter vários pontos. Esses pontos vão ser as nossas partículas. E você vai entender o porquê a gente vai fazer desse jeito mais para frente. Por enquanto, vamos manter o suspense. Vamos apenas fazer a nossa criação. Então, vamos criar uma classe chamada aqui Point. Vamos criar também um Array de objetos que vão conter os nossos pontos. E aí eu vou definir, né? Que o que ele vai ter dentro desse Array é um Array contendo pontos. Bem, vamos fazer o nosso constructo aqui. Então, o que é que esse ponto vai ter? Ele vai ter uma coordenada x, uma coordenada y, ele vai ter uma velocidade, que eu vou chamar de speed x, e uma velocidade em y, que eu vou chamar de speed y. Ele vai ter também uma cor, caso eu queira mudar a cor dele. Isso daí é apenas coisas que não é necessário, mas que a gente põe. E vai ter também um raio. Isso para que a gente possa definir o tamanho da nossa partícula. Certo? Bem, então vamos agora descrever esses argumentos. Então, e daqui do x até o speed y, tudo isso é valor numérico. O color é um string e o radius é um valor numérico, é um number. Bem, vamos então começar a definir isso aqui. Então, x, então des.x igual a x. E assim a gente vai atribuindo então esses argumentos para as nossas propriedades da nossa classe. O que é que vai acontecer? Esse speed x, o que acontece com esse cara? Bem, a gente vai precisar dele. O interessante do método valid é que a gente não tem uma velocidade atribuída para ele especificamente. Na verdade, você tem algumas formas de trabalhar com esse método valid. Só que o método, a forma como a gente vai trabalhar é baseada nas posições. Então, como a gente vai trabalhar de acordo com as posições, a posição atual e a próxima posição do objeto, assim como a posição anterior, então a gente não tem uma velocidade. Até então, quando a gente vai simular uma física bem básica, 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 básica mesmo, a gente utiliza o que? A gente utiliza uma velocidade, a gente define uma velocidade e vai interagindo com essa velocidade em cima do objeto. Seja uma velocidade gravitacional, seja uma velocidade de impulso, sempre a gente vai atribuir uma velocidade ou uma aceleração para que a gente possa ter um comportamento que nos pareça algo físico. Só que aqui, nesse caso, a gente não vai utilizar uma velocidade. A gente não tem uma velocidade para trabalhar. A gente vai trabalhar baseado em posições. A posição atual menos a posição anterior vai nos definir a velocidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, nesse primeiro momento, definir, então, uma posição anterior para x em que ele vai ser quem? Ele seria a posição... Só que aqui tem um detalhe. Como é que eu vou iniciar essa posição anterior se a velocidade vai ser a posição atual menos a posição anterior? Isso vai nos dar a velocidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem uma posição atual e uma anterior. A gente só tem uma posição, que é aquela que está sendo informada aqui, em x e y. Então, como é que a gente trabalha, nesse caso, é esse o pulo do gato. Speed x e speed y é o que vai nos permitir configurar inicialmente a posição anterior. Então, por exemplo, se a gente passar aqui que speed x ou speed x tem um valor de 5, uma velocidade de 5 pixels, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, a posição atual, dado por x, menos o speed x. Então, vamos imaginar. Se a posição atual for de 100 pixels e eu passei uma velocidade de 5, então 100 menos 5 vai dar o que? 95. Então, a posição anterior de o de x aqui seria 95. Está ligado? Começou a entender como é que funciona isso? Então, opa, deixa eu voltar aqui e apertei uma tecla errada, rapaz. Vamos, então, para o nosso old y. Então, this.old y ou old y vai ser igual a y menos speed y ou speed y. Bem, então, a mesma coisa. Então, novamente, mais um exemplo. Se o y, a posição inicial aqui, passada para esse y, é 100 e a velocidade passada aqui é 5, por exemplo. Então, a gente quer que a partícula tenha uma velocidade constante lá de 5 pixels. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, quando eu faço 100 menos 5, dá para a gente a posição anterior de 95. Então, a gente acabou, a partir de agora, de configurar e determinar a posição atual e a posição anterior. Certo? E tudo vai ser baseado nisso, em posições. A gente não tem uma velocidade realmente atribuída. A gente tem algo que a gente determinou como que iria de velocidade, mas na hora de computar a velocidade, a gente vai computar através disso, através da posição anterior, da posição atual menos a posição anterior. A gente pode até fazer isso aqui agora. A gente já pode até definir isso nesse ponto speed x. vai ser igual. A gente pode fazer desse jeito, certo? Ou a gente pode reconfigurar isso daqui. Criar um método só para obter a velocidade, certo? Bem, a gente pode fazer o seguinte. Em vez de fazer assim, a gente vai fazer os primeiros ajustes e depois a gente modifica o código. Afinal de contas, na primeira parte, a gente escreve um rascunho. A gente vai estar rascunhando o nosso código e depois a gente vai fazendo as melhorias no decorrer da evolução do algoritmo. Afinal de contas, isso é programar. Você tem um objetivo, você começa a programar esse objetivo e, no meio do processo, você começa a entender que existem evoluções, que o algoritmo vai evoluindo e, por isso, o motivo vai sendo modificado. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer getSpeedX e vamos fazer com que ele retorne para a gente a posição, ou seja, a posição atual menos a posição anterior. e a mesma coisa para SpeedY. Vamos fazer com que ele retorne para a gente a velocidade, tendo como referência a posição atual em y menos a posição do y anterior. Bem, então assim a gente consegue já obter já a velocidade. Bem, tem algumas outras coisas que a gente vai definir, mas, por enquanto, vamos deixar assim e vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso método loop aqui, né? Porque a gente vai precisar do nosso método loop, com os mesmos argumentos que a gente já definiu anteriormente pelo método loop principal. E aqui a gente vai ter também um método update, para a gente poder atualizar a posição das partículas, né? Então, se a partícula vai ter movimento, a gente precisa atualizar isso daí. Então, a gente vai precisar da largura e da altura do nosso canvas. Por quê? Para que a gente possa definir limites para a partícula, né? Porque se a gente não definir limites para a partícula, ela vai sair por aí viajando ao infinito e a gente nunca mais vai conseguir ver essas partículas, até porque a gente não tem movimentação do plano. O plano está parado lá. E aqui a gente vai fazer o nosso render, recebendo como argumento o nosso render e context. e também a largura e altura do nosso canvas. Talvez a gente não precise, mas vamos padronizar deixando assim. Aqui no método loop, o que que a gente vai fazer? A gente primeiro, update, invoca update, a gente atualiza o que tem para atualizar. e só depois que a gente fizer isso, é que a gente vai chamar o nosso render. Então, render vai ser o cara que vai fazer a renderização de tudo acontecer. Então, a gente só vai ver as coisas acontecendo por causa do render, que vai desenhar tudo para a gente na tela. Bem, vamos passar aqui width e height. Bem, vamos começar a trabalhar então no render. Então, o render a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai pegar aqui e vamos fazer o render e context. Vamos só colocar aqui para a gente ter acesso a autocompletação. Então, canvas, render e context, 2D. E aqui, os dois são do tipo number. Bem, então vamos fazer render e context, ponto. Vamos fazer um save. Para que a gente possa fazer a mágica acontecer aqui. Restore. E vamos fazer o seguinte. Render e context, ponto, stroke. Como a gente não vai usar o stroke, vamos usar só o fio. Então, eu vou configurar o stroke agora. Vou deixar apenas o fio style. E aí, eu vou obter a nossa cor que eu ainda não configurei aqui, não defini. Já precisava da nossa cor que eu estava configurando os objetos, as propriedades da classe. E no final das contas, eu não terminei de fazer isso. Então, radius, radius, pronto. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos definir, então, a nossa cor. Que por padrão, vamos deixar uma cor padrão aqui. Do ponto, vamos deixar a cor padrão do ponto. Nossa partícula verde, vamos chamar ela de green. E o nosso raio padrão, vamos chamar esse raio padrão, sei lá, de 5. Vamos colocar 5 aqui para ver como é que fica. Ah, assim, vamos também definir uma velocidade padrão. Também 5 ou 3. Vamos definir 5. Então, 3, vai. E aí, qualquer coisa, se a gente ficar muito lerdo, a gente modifica isso aí. Bem, então, vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso render. Então, vamos fazer renderContext.beginPath, renderContext.closePath e renderContext.fill. Lembrando que a gente não precisaria invocar o closePath, porque o fill, ele já faz isso, né? Ele fecha o path. Mas, vamos deixar padronizado. Porque quando ele for aqui, não vai ter diferença nenhuma, porque o path já vai estar fechado mesmo. Então, para ele não vai fazer diferença. Então, renderContext.Arc. E aí, vamos passar a nossa posição x, nossa posição y, o nosso raio e aqui o ângulo, certo? Que a gente vai fazer uma outra coisa aqui, ó. Estou falando. A gente vai mexendo nas coisas. E aí, no meio do processo, a gente vai alterando as coisas. Por exemplo, eu não tenho esse pi aqui ainda. Então, eu vou chegar aqui em cima, ó. O cabeçalho do nosso arquivo. Eu vou fazer o seguinte. Então, a gente vai fazer esse processo de desconstrução em que a gente vai pegar os objetos que a gente precisa, as propriedades e métodos que a gente precisa da classe Math. Nesse caso, a gente pegou o pi. A gente vai decorrer, talvez a gente precise de mais alguns, e aí a gente vai fazendo a inserção à medida que a gente vai utilizando essas propriedades e métodos. Bem, então, vamos só dar uma conferida no nosso algoritmo, tá, 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 certo? Vamos fazer uma coisa aqui no loop também. Vamos fazer o seguinte. Vamos também definir aqui, então, que o nosso renderContext.stokeStyle, por padrão, ele vai ser igual ao renderContext.fillStyle e, por sua vez, vai ser igual à nossa cor branca. Então, vamos deixar assim definido. Se eu não definir nenhuma cor durante o processo, a cor padrão vai ser branca. Bem, vamos precisar também aqui, né, a gente já viu os pontos, vamos precisar criar os pontos, né. Então, vamos chegar aqui no nosso netNit e vamos fazer o seguinte. Points. Quanto push. E aí, vamos fazer um new point. Passando aqui sem. Vamos colocar a posição inicial sem. E aí, assim, a gente não precisa fazer mais nada. Vamos fazer assim por enquanto. Criar um ponto na tela. Vamos verificar como é que tá a situação. Vamos pro nosso navegador pra ver o que que tá acontecendo. E a gente executa, certo? Vamos executar, então. Fazer uma atualização na página. Certo? Ah, sim. Não vai acontecer nada mesmo, não, rapaz. Por que não vai acontecer nada? Porque a gente ainda não jogou isso aqui no método loop. A gente precisa chegar aqui agora e fazer o seguinte. Points. Vamos pegar todos os pontos que a gente tem, fazer um for it. e aí, vamos fazer o nosso point.loop, passando justamente todos aqueles argumentos que a gente precisa. Enter in context, width e height. Ok? Então, vamos lá. Agora sim. A gente acredita agora que ele não tem que... Agora tem que fazer a renderização. Pronto. E aqui está o nosso pontinho verde aqui, a nossa partícula verde sendo renderizada na tela. Vamos lá. Bem, o que que a gente vai fazer agora? Vamos voltar no nosso código. E vamos fazer o seguinte. Agora, uma vez que a gente já tenha feito isso, a gente pode começar a mexer no nosso método update. Que é pra dar movimentação. Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos pegar aqui no nosso método update. E vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui o speed x, a velocidade atual que a gente precisa. Como a gente criou já um método pra fazer isso, pra nos retornar a velocidade em x e a velocidade de y, que é baseado na posição atual menos anterior, a gente não precisa fazer conta nenhuma aqui. Só invocar, certo? A propriedade que já vai nos retornar isso tudo certo e bonitinho. Bem, o que que mais que a gente vai precisar aqui? Vamos, então, começar a fazer a mágica acontecer. Então, x, vou colocar pra ele fazer a movimentação em x. Então, posição x atual mais igual a velocidade. Então, vou incrementar a posição com a velocidade que a gente já obteve. Isso em x e em y também. Pronto. A gente fez isso. Só que vai ter um detalhe aqui. Qual é o detalhe? O detalhe é, quando a gente incrementar isso daqui e ficar incrementando, incrementando a cada frame, o que que vai acontecer? Vai chegar o momento que ela vai sair, a partícula vai sair da nossa tela. Vai sair do nosso campo de visualização. Por quê? Porque o nosso canvas está configurado pra ter uma largura e uma altura de 600 por 400. Então, nesse caso, quando eu ultrapassar esse limite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a partícula bata nessa parede, uma parede divisível, e assim ela mude a sua movimentação. Bem, então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso acontecer. Então, se... Vamos fazer com x primeiro. Então, se a posição em x mais o raio. Por que mais o raio? Porque é o seguinte... Vamos voltar no navegador, pra que a gente possa ter essa visão um pouco melhor. Aliás, a gente nem vai precisar voltar no navegador. A gente pode utilizar o próprio algoritmo que a gente escreveu. Por quê? Porque o raio a gente definiu como 5. Não foi? Aqui, ó. A gente definiu o raio por padrão tendo 5 pixels. Então, o que que vai acontecer? A posição que a partícula foi renderizada foi no centro. Então, ela foi renderada no centro e daí ela vai 5 pixels até a borda. Bem, beleza. Então, o que que vai acontecer? Pra que eu verifique se ela está fora do nosso x, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o raio, somar com a posição atual, que é o centro. Então, esse é o centro do nosso círculo mais a posição do raio, né? A posição do centro mais o raio vai fazer com que a gente vá pra borda. Então, se isso, a posição lá na borda for maior que x, então significa que eu ultrapassei. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que a posição x aqui vai ser igual a minha largura menos o raio. E aí, como eu vou usar o raio, eu vou já criar uma propriedade aqui, uma variável local, que nos permita já obter o raio sem precisar ficar chamando essa propriedade assim, desse jeito, com o div. Bem, beleza. Então, isso está resolvido. Só que aí, o que que vai acontecer? O nosso old x, certo? O old x. O que que vai acontecer com ele? Eu vou fazer, então... Lembra que a nossa velocidade é baseada na posição atual menos anterior. Então, eu preciso do seguinte. Como a posição x, veja bem. Isso vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente for para a execução do código. Como a posição x, imagina o seguinte. Vamos tentar fazer uma barreira aqui. Deixa eu tentar fazer uma barreira aqui. Opa. Pronto. Então, o que que vai acontecer? Imagina essa barreira aqui. Então, o que que vai acontecer nesse caso? A posição x, quando a gente reconfigurou, ela vai estar aqui, certo? A nossa partícula vai estar aqui, colada na parede. O que que vai acontecer? Essa posição x aqui anterior, ela tem que ser maior que a posição x atual. Por quê? Porque quando a gente fizer aquela conta lá, a velocidade vai dar negativa. Com isso, ele vai fazer com que a gente volte, certo? Bem, em vez de fazer isso desse jeito, né? Aí, esqueci que a gente troca a nossa ferramenta aqui, né? O nosso... A nossa ferramenta que nos permite, né? Fazer os desenhinhos, né? A nossa lousa digital. Então, vamos fazer aqui um desenho, para que você possa entender isso melhor. Mais ou menos, né? Um desenho mais ou menos, né? Vamos fazer um desenho um pouco melhor, rapaz. Então, vamos imaginar que aqui seja o nosso canvas lá. Então, o que que tá acontecendo? Quando a nossa partícula, ela vem para cá, ó, ela vem e fica colada aqui, ó, na parede. Ela tá colada aqui. Então, a posição x é essa. O que que a gente tem que fazer com a posição anterior, que é o O de x? A gente tem que fazer com que essa posição O de x seja maior, que ela seja para cá. Vamos chamar de O de x mesmo para que a gente... O de x. Então, O de x é uma posição que tem que estar para cá. Ela tem que estar além do nosso canvas. Por quê? Porque quando eu pegar a posição x atual menos o O de x, olha só o que vai acontecer. Esse x aqui, ó, esse O de x é maior que esse. Então, a velocidade, o nosso speed x, vou colocar aqui sx, vai ser igual ao quê? A um valor negativo. Então, isso aqui vai ser menos, certo? Esse resultado aqui vai ser um valor, esse resultado aqui vai ser um valor negativo. Isso vai fazer com que nossa partícula, ela volte para trás. E assim, a gente vai fazer a mesma coisa quando ela colidir com a parede do lado de cá, fazer com que ela vá para frente. Ela fica nesse infinito de vai para frente e vai para trás. E isso vai acontecer também na hora que ela colidir aqui na vertical. Então, a mesma coisa vai acontecer na vertical e eu explico isso daqui a pouco. Primeiro, vamos focar na horizontal. Bem, vamos voltar então para o nosso código para que a gente possa ter essa visualização de como é que vai ficar as coisas. Bem, então vamos lá. Então, aqui vai ficar o seguinte. Então, vamos fazer com que o nosso old x seja a posição x mais o nosso speed x. Certo? Até então, veja bem, por que a gente está fazendo isso? Porque nesse momento, a nossa velocidade é positiva ainda. A gente verificou se ela colidiu. Colidiu, mas a gente ainda tem a velocidade positiva. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um incremento. Vou pegar então a posição x atual, que foi reconfigurada para que ela ficasse na borda do nosso canvas. Certo? Então, ela está lá na borda do nosso canvas, colidindo com a parede. E aí, eu vou fazer com que o old x seja essa posição da borda mais a velocidade atual, que ainda é positiva. No próximo frame, é que ela vai se tornar negativa. Certo? Quando eu invocar aqui o speed, o des.speedx, ele vai fazer essa conta. Vai fazer essa conta. Como isso aqui é maior que isso, o resultado é negativo. E aí, ele vai começar o quê? A retroceder a partícula. A partícula, em vez de ir para a direita, ela vai para a esquerda. Certo? E vamos fazer a mesma coisa aqui quando for a posição x mais o raio ou menor que zero. Vamos fazer a mesma coisa. Bem, só que aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer? Quando é menor que zero, a gente vai dizer então que o x vai ser igual ao raio. Lembra que eu falei aquela coisa para que fique na borda? Se eu coloco zero, o que significa que o centro da renderização da partícula é no próprio centro da partícula. Então, o que vai acontecer? O raio vai fazer com que a gente só consiga ver meia metade da partícula. Como eu faço que o x tenha a posição do raio, eu consigo ver a partícula inteira. Certo? Então, vamos lá. Então, e o nosso old x? O old x vai ser o seguinte. Old x vai ser a nossa posição atual mais o speed x. E aí você poderia estar se perguntando, mas espera aí, rapaz. Por que a gente está fazendo mais speed x? Você poderia pensar que teria que ser menos speed x para que isso daqui fosse menor que isso, certo? Só que tem um detalhe. Não, não é isso aí não. Sabe por quê? Porque o nosso speed x nesse momento é negativo. Lembra que eu falei? Depois que a gente saiu daqui e configurou tudo isso daqui, no próximo frame o nosso speed x seria o quê? Negativo. Então, nesse momento o nosso speed x é negativo. Então, o que acontece? Esse old x tem que ser menor que o nosso x. Por que isso? Para que a gente possa fazer com que ele tenha agora uma velocidade positiva. Você poderia ficar tentado o seguinte. O meu x está aqui, então eu quero que ele seja menor. Então, eu vou fazer com que o old x fosse menor, fazer menos aqui. Só que aí que está. Se você faz isso, você está esquecendo que o speed x nesse momento é negativo. Ao fazer isso, você vai fazer com que o resultado da regra dos sinais, menos com menos, vire mais. E isso vai acontecer com que o old x continue maior que x. E assim a nossa partícula vai continuar grudada na parede. Ela não vai desgrudar. Então, é por esse motivo que a gente tem que usar mais. Porque o speed x é negativo. Quando a gente somar isso, mais com menos, resulta em um sinal menos. Isso faz com que quando a gente faça, então, a posição atual menos a velocidade, que o old x seja menor. Certo? Agora, a gente já consegue executar. Vamos executar para ver o que acontece. Ver o que acontece aqui com... Vamos atualizar a página. Opa! Teve algum erro aqui. 49, como sempre. Às vezes... Vamos, então, 49. Ah, sim. Eu coloquei x aqui, rapaz. É width. Certo? É para ser width e não x. Então, vamos voltar para o nosso navegador. E vamos executar novamente. Certo? E aí, alguma coisa aconteceu muito rápido. Ah, já sei. A gente tá... Ó. Tá vendo? Ó. O que é que tá acontecendo aqui? Ó. Sabe o que é isso? O incremento lá. Vamos... É... Voltar lá novamente no nosso código. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar, por enquanto... Opa! Tirar, por enquanto, o incremento na vertical. Certo? Deixando apenas um incremento na horizontal. Agora, vamos executar novamente. E aí, uma vez, tem um bugzinho aqui em que ele tá aí em velocidade máxima. Certo? Ah... Vamos, então, arrumar isso daqui. Vamos voltar aqui no nosso código. Vamos fazer uma revisão do código aqui. Pra ver o que é que está errado. Vamos ver aqui com calma. Analisar aqui. O que é que pode estar de errado com o nosso código. Então, vamos lá. Então, eu obtenho uma velocidade de speedx. Ele tá incrementando. Ah, sim, 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 sim. Tem uma coisa muito importante que a gente não fez aqui, que precisa ser feito. Quando eu obtive a velocidade de speedx, eu preciso... Lembra que a velocidade nossa é baseada na posição atual e posição anterior? Então, posição atual menos anterior dá pra gente a velocidade. Como eu não estou definindo que a posição anterior passa a ser a posição atual, o que acontece? Acontece que a posição atual está aumentando, mas a posição anterior continua a mesma. Com isso, a velocidade ficou alta. A gente teve uma variação da velocidade. Então, agora sim, agora que eu estou definindo que é essa posição e isso eu também vou ter que fazer pro y. Então, uma vez que eu já tenho obtido a posição, a velocidade em y, eu vou dizer que a posição anterior de y vai ser igual a posição atual de y. Pra que assim a gente tenha as coisas bem definidas, certo? Então, vamos voltar agora e agora a gente vai ver se o negócio funcionar da forma correta. Vamos então, ó. É isso que tá acontecendo, ó. Você nem consegue ver, ó. Fica em um canto que tá tão rápido que é como se você... Você tem a ilusão que ela tá aqui ao mesmo tempo, ó. Isso é por causa da velocidade, certo? Por isso que eu falo física é uma coisa muito interessante, certo? Ó. Aí... Vai... Voltou agora. Direita. Funcionou lindamente, certo? Vamos então agora para... Para a vertical. Então, vamos para a vertical. Porque aí na vertical a gente vai fazer o negócio acontecer. Então, vamos pro nosso código. Então, vamos aqui no nosso código fazer o seguinte. Vamos descomentar isso aqui. E agora vamos tratar a vertical. Então, se... Mesma coisa. Se... O y mais o raio. A posição y mais o raio. Por maior que a altura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Só que em vez de ser x vai ser y. Em vez de ser y vai ser raio. Então, o raio menos o raio. Isso fez com que a nossa partícula ficasse presa lá na borda. Certo? Então, o que acontece? Só para a gente voltar naquela explicação lá de novamente. Vem aqui comigo e perceba o seguinte. Vamos fazer a explicação na lousa digital. Então, olha só. Então, aqui está a partícula na nossa borda. Lembrando que ele vai aumentando a velocidade. Então, ele vai aumentando aqui para baixo. Até chegar no momento em que ela vai ultrapassar a nossa borda. O que vai acontecer? Aquele primeiro instrução que a gente colocou fez com que a nossa partícula ficasse aqui. Mas o que acontece? A gente vai precisar, então, que a posição anterior seja algo maior que isso. Que ele venha para cá, por exemplo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar essa posição y que a gente tem aqui agora. Mas a nossa velocidade y vai fazer com que ele avance um pouco. Talvez aqui. A gente não sabe se vai ser aqui, mas vai ser com certeza. Mas talvez aqui. Então, o nosso O de y aqui, nesse caso, vai ser maior que o nosso y. Isso vai fazer o quê? Que a nossa velocidade seja negativa e que ele agora comece a ir para cima em vez de ir para baixo. Certo? Então, basicamente é isso. Vamos, então, agora fazer isso acontecer. Então, a gente está aqui no nosso código. Então, o nosso O de x vai ser igual. O de x não. O de y vai ser igual a nossa posição y mais a nossa velocidade y. Bem, a gente ainda não implementou a gravidade. A gente vai precisar implementar essa gravidade ainda, certo? A gente vai implementar a gravidade. Primeiro, a gente vai fazer esse primeiro processo aqui, que vai ser o de fazer a colisão, né? Checar as colisões, se dá para o perfeito, para depois a gente implementar os próximos recursos. Então, aqui, se a posição y for menor que zero, opa, y mais o raio. Porque senão a gente só vai ver metade, né? Metade da partícula e a gente quer ver a partícula inteira. Bem, então, aqui o que vai acontecer? Eu vou fazer, então, com que a posição y seja igual ao nosso raio. E que a posição de O de y seja igual à posição y mais o speed y. Mais uma vez, a gente precisa deixar desse jeito. Por quê? Porque a gente tem, nesse caso, uma velocidade negativa. Então, para que o O de y seja menor que o Y nesse momento, é preciso que a gente tire uma parte de y. E a gente só vai conseguir tirar se a gente fizer essa soma aqui, porque a gente vai ter regra de sinais. Speed é negativo. Então, mais com menos vai dar menos. Quando eu pego a velocidade e subtraio de y, vai fazer o quê? Ele vai voltar uma posição para trás. Então, essa posição que ele volta para trás vai nos permitir, agora, com que a velocidade seja positiva no próximo frame. E assim, a gente tem, agora, ele descendo na vertical em vez de subindo. Certo? Vamos só olhar aqui se a gente está esquecendo nada. Aparentemente, não. Bem, aparentemente, a gente não está esquecendo nada. Então, vamos executar. E caso esteja algum erro, a gente, opa, vamos fazer esse negócio aqui acontecer. Aqui e agora. Certo. Vamos atualizar aqui a página. E agora sim, tocou lá na colisão, ó. E aí, ele vai ficar fazendo esse efeito de recuchete, né? Vai ficar recucheteando aí toda vez que ela colidir, né? Então, vai ficar fazendo esse recuchete aí. E aí, vai ficar assim infinitamente. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos implementar agora uma gravidade, certo? Vamos implementar uma gravidade e também o que a gente chama de efeito bounce, que seria a elasticidade. Então, vamos fazer essas duas coisas logo. Na verdade, três, né? A elasticidade, além disso, a gravidade e também a fricção, certo? Então, a gente também vai implementar uma fricção aí na hora que ela estiver no solo, né? Porque na hora que ela estiver completamente no solo e para que ela não continue rolando na horizontal, a gente tem que ter uma fricção. Bem, então, vamos fazer isso acontecer agora. Então, vamos lá. Bem, então, aqui o que a gente vai fazer nesse caso? Bem, vamos voltar aqui. Vamos, então, fazer aqui. A gente vai precisar de três coisas. Vamos fazer um bounce, vamos fazer também um gravity e vamos também fazer um friction. Então, vamos fazer isso agora. Então, bounce. Opa. Des.bounce. Vamos fazer com que o bounce... Como é a questão de elasticidade, vamos fazer com 0.9 por enquanto. E se a gente não ver que não ficou tão legal, a gente muda esse negócio. Vamos fazer com des.gravity, que é a nossa gravidade. Seja de, sei lá, 0.5. Também, se não ficar bom, a gente mexe nisso depois e que a nossa fricção... Friction seja igual a 0.95. Bem, qualquer coisa, se ficar muito... Tiver um atrito muito áspero, se ficar muito áspero e parar muito rápido, a gente mexe aqui na fricção. Então, ficou assim. Um bounce, gravity, friction. Vamos primeiro, então, fazer a implementação aqui, né? Fazer com que esse y, opa, com que esse y, ele seja incrementado com a gravidade. Então, ele vai incrementar com a nossa gravidade. O que mais? Um efeito bounce. Então, o efeito bounce, vamos fazer com que esse efeito bounce, ele seja em todos, certo? Então, o efeito bounce, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer com que a gente utilize aqui o bounce. Assim, em vez de fazer assim, vamos fazer o que a gente fez com rádio, para não ficar com rádios, para que a gente não faça um monte de chamada com desse. Vamos criar um bounce aqui e vamos invocar o bounce apenas uma vez. Bem, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente pode agora fazer a multiplicação. O que acontece? Significa que, como o bounce, a gente definiu como 0,99? Ou 0,9? 0,9. 90%. Então, a gente vai pegar 90% da velocidade, certo? Então, toda vez que ele colidir com a parede, a gente vai pegar 90% da velocidade atual. Até que vai chegar no momento que ele vai acabar parando. Pronto. Então, com isso, a gente já consegue ter uma visão um pouco melhor. Vamos fazer isso acontecer. Vamos visualizar isso. Então, vamos atualizar a página. Ó. Agora sim, ó. Já tem uma partícula com efeito bounce. O que a gente não fez? A gente não fez ainda a fricção. Porque aí a fricção vai fazer com que a gente tenha, dependendo do tipo de solo, que ele pare mais rápido, que ele fique deslizando infinitamente, caso seja tipo um solo de gelo ou caso seja um solo de areia. Então, ele vai parar mais rapidamente. Então, isso é interessante, certo? Lembrando que o nosso efeito bounce vai fazer com que ele pare em algum momento, porque cada vez que ele colidir, ele pega 90% da velocidade. Então, ele vai acabar parando, ele vai acabar perdendo um pouco, ele vai acabar perdendo energia, só que a fricção vai fazer com que ele perca energia mais rápido, certo? Então, esse é o objetivo da gente ter a nossa fricção, para simular algum tipo de solo em que ele perca mais rápido ou mais devagar, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso código. E aqui a gente vai, então, implementar a nossa fricção. Mas para que a gente possa implementar a nossa fricção, a gente precisa saber o seguinte. Em que momento ele vai estar completamente sobre o solo? Então, aqui, esse daqui é o que trata da colisão do solo. Então, em que momento ele vai estar exatamente sobre o solo? Bem, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente sabe? A gente sabe, e eu vou mostrar algo interessante para você, que... Vamos fazer aqui. Vamos usar aqui um... Invocar um método aqui, o método FLUR. Que vai permitir que a gente tenha arredondamento para baixo. Então, vai ser um número inteiro para baixo. Então, 0.5 se torna 0. 1.5 se torna 1. E por aí vai. Então, vamos fazer aqui o nosso FLUR. E vamos fazer aqui o nosso Speed Y. E vamos ver o que acontece. Vamos ver algo interessante acontecer nisso daqui. Vamos lá, então. Vamos voltar então aqui e vamos executar. Perceba, esse tempo todinho e agora está perdendo mais energia. E vai perdendo, vai perdendo. Porque em algum momento ela vai acabar perdendo energia. Porque a gente tem esse efeito de a cada colisão, ele perde 90% da sua velocidade. Certo? Então, a gente pega 90%. Na verdade, ele perde 90% da velocidade. Não. Ele fica com apenas 90% da velocidade. Ele perde 10% da velocidade. Bem, se eu falei isso anteriormente, então já fica corrigido agora. Que, na verdade, ele fica apenas com 90% da velocidade. Porque ele está perdendo 10%. Então, a gente pega 90% da velocidade. A cada momento que passa, ele perde 10% da velocidade. E a gente pega apenas 90%. Certo? Então, vamos atualizar a página. Vamos ver. Olha só o que está acontecendo. Foca aqui. No console. Vai chegando o momento em que ele vai ficar nessa em 0 e menos 1. 0 e menos 1, 0. Porque vai ter uma variação na posição. A posição vai ficar variando. E aí, o que acontece? Então, a gente pode definir o seguinte. Se for menor ou igual a 0, está sobre o solo. Certo? Então, a gente pode definir isso como referência. Bem, então, novamente, o nosso algoritmo é mutável. Ele pode ir mudando à medida que as coisas vão evoluindo. Então, vamos voltar aqui no nosso algoritmo. E vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar uma propriedade aqui chamada ground. Então, this.ground vai ser igual a true. True não. A false. Aqui ele não vai estar sobre o solo. Ele vai estar em queda livre. A gente vai definir se ele vai estar no solo aqui agora. Então, aqui. Então, a gente vai chegar e vai fazer o seguinte aqui. A gente vai pegar o nosso ground lá e vai fazer o seguinte. Vamos fazer um flow. Opa. Vamos fazer um flow. Opa. Vamos fazer um flow na nossa speed em y. E ele vai ser menor ou igual a 0. Bem, se ele for menor ou igual a 0, então, a gente vai estar sobre o solo. A gente vai estar sobre o solo. Bem, então, o que a gente vai fazer? Se a gente está sobre o solo, então, no próximo frame, a gente vai fazer o seguinte. Verificar se ele está sobre o solo. E aí, a gente vai aplicar a fricção. Então, a gente vai criar aqui uma propriedade, uma variável local chamada de friction. Então, friction. E o valor dela vai ser 1. Por quê? Porque se o valor é 1, significa que eu estou sem fricção. A fricção vai ser o valor entre 0 e 1. Se for 0, significa que eu tenho fricção total. Aí, o objeto não vai plantar mais. Se eu tenho 1, significa que eu não tenho fricção. Então, o objeto vai ficar deslizando lá até ele parar por causa do efeito bounce. Se não fosse o efeito bounce, ele não iria parar nunca na horizontal. Então, vamos lá. Então, eu só vou ter a fricção se eu estiver sobre o solo. Então, estou sobre o solo? Estou. Então, a fricção aqui, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser igual ao nosso propriedade friction. Que a gente definiu lá como sendo o quê? A gente definiu como sendo 0.95. E aí, a gente ajusta. Se a gente achar que está muito pesado, a gente pode mudar isso aí. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui em speed x e vai fazer vezes a nossa fricção. Porque assim, a gente vai diminuir a velocidade. Se a gente diminui a velocidade, a gente vai acabar diminuindo o quê? Perdendo o quê? A energia. E vai chegar um momento que ele vai parar. Então, se a fricção, quanto maior for a fricção, mais rápido ele vai parar. Vamos testar para ver como é que ficou? Vamos voltar lá no nosso navegador. E aí, vamos atualizar a página. Ó. Vamos ver, ó. Ó, já parou. Já parou até mais rápido, ó. A gente pode, se a gente quiser, a gente pode deixar que ele pare. Demore mais um pouquinho para parar, ó. Eu acho que ele tá... Vamos fazer o seguinte. Acho que ele tá parando muito rápido. Vamos fazer com que ele demore mais um pouco para parar. Vamos colocar lá no nossa fricção. Em vez de colocar 95, vamos colocar lá 97, 99. Vamos colocar 99. Vamos ver o que acontece. Se a gente quiser colocar 99, se ela fica um pouco melhor ou não, né? Se não ficar, a gente muda de novo aí. Então, a gente vai colocar a fricção em 99, certo? Então, ele vai fazer o seguinte. Nesse momento... Deixa eu... Vamos para o navegador. Então, nesse momento, o que vai acontecer? A fricção vai ser de 1%, basicamente. Porque a gente vai pegar 99% da velocidade. Então, a gente vai pegar 99% da velocidade. E a fricção vai ser de 1%. 1% da velocidade. Então, vamos lá. Ó. Então, olha só. O fato de sair lá dos 95 que a gente tava... Ó. Ó. Já demorou um pouco mais, ó. Eu acho que assim ficou melhor. Ó. Ficou melhor. Ficou muito melhor, eu acho. Vamos adicionar mais uma partícula. Vamos adicionar mais uma partícula. Vamos chegar aqui, então, no nosso código. E vamos adicionar mais uma partícula. Então, vamos chegar aqui, ó. No nosso init. No nosso método init. Vamos fazer aqui um... Ctrl C, Ctrl V. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que a posição seja 200. E que o Y seja 100 ainda, né. Vamos fazer isso daí. Vamos fazer isso acontecer desse jeito. Vamos voltar pro nosso navegador. Vamos atualizar a página. E assim a gente vai ter duas partículas. Ah, vamos mudar só a velocidade. Vamos mudar só a velocidade. Porque aí, ó. Elas ficaram com uma velocidade... Ó. Vamos mudar a velocidade. Vamos mudar a velocidade. Opa. Vamos mudar aqui a velocidade. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui como 0, 0. Se a gente fizer isso, ó. Se a gente... Ó. Deixa eu ver. Se a gente fizer isso, ela vai ficar... É... Em queda livre, hein. Quer ver? Olha só o que que vai acontecer. Vamos voltar aqui, então, ó. Uma... A segunda partícula, ó. Ficou em queda livre, ó. Essa foi a nossa segunda partícula, ó. Ó. Entenderam? Bem... Então, esse foi... Essa foi a nossa primeira parte da nossa série sobre... Ah... O método Valet. Que vai nos permitir a ter... Uma simulação... Ah... Para os nossos jogos de física. Nossos jogos 2D. Com uma física um pouco mais real. Certo? Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Para que você seja notificado dos próximos vídeos. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz. E... Fui! Fui!